Fala galera, beleza? Galerinha, videozinho de hoje, bora trazer mais uma arraia pra cá, tô achando que tá sobrando muito substrato aqui, ó, o que vocês acham? Muita gente vai falar que já tá cheio, mas eu não tô nem aí. Galera, eu já tinha falado, né, falei várias vezes aí já que eu não tinha intenção de trazer outro macho, eu tenho dois machos aqui, mordendo as arraias tudo aí, tentando cruzar, essa aqui eu acho que tá quase, essa semana eu vou separar, tô tentando segurar o máximo, mas eu já tenho até percebido que era um pouco mais ofegante, às vezes a gente até vê ali os filhotinhos acho que se mexendo ali, tá bem gordo, ó. Enfim, vou trazer mais um macho pra cá, peguei um macho de rex, galera, que eu não tive coragem de me desfazer dele não, é muito bonito, e ele não tá ainda maduro, então acho que vai ficar legal aqui junto com esse outro. E aí nós vamos ter três casais aí, completos, dois machos de rex e um de leopold, que é esse danado aqui, ó. Isso aí, a cara tá, harmonia muito top, galera. A cara tá saudável, muito massa. Bora lá? Olha como tá bonito aquele peixe ali, um híbrido de borboleta importado com xingu, olha isso. O peixe tá estourado. Muito top. Eu alimentei agora, a água tá um pouquinho suja aí, mas o vídeo não ficou tão legal, filmei alimentando aí pra colocar pra vocês, mas o vídeo não ficou legal, muito reflexo, tô gravando de novo. Sujei a água e perdi o vídeo. Mas é isso aí, bora lá buscar outra, trazer pra cá, eu acho que vai ficar show aí, hein? Bora lá, galera. E tá aí. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Tomou uma mordida ali, deu uma borrada, logo, logo tá zero. Olha que peixe mais lindo. Vai dar mais um colorido aí, não vai? Bora soltar, vamos ver como é que vai ficar. Então tá aí, galera. Cadê a raia que eu acabei de colocar aqui? Acho que os peixes chegaram e falaram, você quer, a gente não. Galera, essa encrenca aqui, ó, foi eu colocar. Ele já foi pra cima, já pôs o outro marchinho ali pro canto, ó. Desde ontem eu tô tentando ver se ele sai dali pra eu fazer vídeo, terminar o vídeo pra vocês. Mas ele não sai. Hoje de manhã ele tava ali já com a aba até meio virada. Tá mordido já, ó, lá no cantinho. Essa encrenca aqui não aceitou muito bem ele, não. Vou esperar até mais um pouco. Se de tudo não sair dali, galera, eu vou ter que tirar ele, vou ter que voltar lá pro aquário do fundo. Infelizmente nessas coisas não é a gente que manda e decide, não. São os peixes que já estão ali, os dominantes. Já fizeram isso com a pérola, né? Não aceitaram, morderam ela demais. Mas, talvez esse marchinho aqui vai ter que ter o mesmo destino, vai lá pro fundo lá. Vai ter que formar casal com a pérola lá, porque aqui eles não querem aceitar não. Vou esperar mais um pouco, galera, se ele não sair do cantinho ali. O problema é que quando ele tenta sair de lá, a Rex vai lá e desce o cacete. E eu não vou tirar esse peixe daqui também, adaptado, um peixe muito bonito. Não vou tirar, então, talvez aquele lá tenha que sair mesmo. Infelizmente, galera, quem manda não é a gente, não. Tá lá, todo no cantinho, não sai dali, não adianta que não sai. Desde ontem eu tô tentando filmar e terminar o vídeo, mas não dá. Daqui a pouco esse aqui vai lá de novo, dá mais uma mordida nele lá. E é isso aí, galera. Vou esperar mais um pouquinho, se não der certo. Vamos ver aí até o final do vídeo o que que acontece. Valeu. Pessoal, infelizmente não vai ter como mesmo não. O marchinho tava lá já, incomodando de novo. Ele tá lá no cantinho, até virando a aba ali de tanto estresse. Ele é estresse. Eu vou ter que tirar. Infelizmente, não deu certo com a pérola. Com ele também, não vou deixar matar. Ele vai morrer de tanto estresse ali. Vai ser ruim até de tirar ele, porque ele tá atrás do tronco lá. Mas, vou ter que dar um jeito ali e tirar. Eu ia esperar até amanhã, galera, mas eu não vou esperar não. Tenho medo de ser tarde demais. Muito reflexo aí. Não vou nem esperar pra fazer vídeo à noite. Vou tirar o peixe. Próximo vídeo aí, a gente vê o que que a gente vai fazer. Deixa eu ele socorrer. Valeu. Galera, olha o que eu fiz aqui. Eu tirei tudo aqui já, pra tirar o peixe. Mas eu joguei um pouco de ração da poitara aqui, ó. Os peixes encutiram aqui, comendo. E ela saiu. Eu fui tentar pegar ela com a redinha ali, ela saiu. Deixei aqui um pouquinho, pra ver o que que vai acontecer. Enquanto eles estão se alimentando, né. Mas, olha isso. Olha que coisa mais linda, cara. Eu fiquei louco com esse peixe, galera. Queria muito que desse certo. Eu vou jogar um pouco de filé aqui agora também, galera. Pra ver se talvez assim o outro não mexe com ela e ela fica um pouco mais à vontade. Eu falo ela, mas é um macho, tá, galera. Eu falo de arraia como ela. Mas é um macho, olha que coisa mais linda, cara. Mas só dos outros chegarem perto, olha o estresse, tá vendo? Nem fez nada com ele, mas... Já estressa. Vamos ver se o outro vai querer morder ele ali. Tomara que não morda. Vou jogar um pouco de filé aqui agora também, ver se ele come. Torcer pra ficar aí. Vou parar de chumar um pouquinho. Vou descongelar um filézinho ali rapidinho. Mas se ele voltar lá pro cantinho, galera, eu vou tirar. Já tava até ali a bacia, a redinha, tudo pra tirar. Como ele saiu, eu quis ver o que que aconteceu. Joguei uma ração pra não... Não dar briga. Vou tentar alimentar aqui agora. Vamos ver o que que dá. Daqui a pouco eu mostro aí o que que virou. Só pra gente terminar o vídeo. O desfecho. O outro macho foi lá pro cantinho. E ele ficou aqui no meio. O que que tá aparecendo? Que aquele macho simplesmente tava buscando ali o cantinho dele, né? Tá lá o macho já antigo. E o novato agora tá aqui de boa. Como eu alimentei, joguei filé, joguei ração. Eles estão... Esqueceram um pouquinho ele aí. Vou esperar um pouquinho. No próximo vídeo aí, vocês vão ver o desfecho dessa saga. O que que virou. Tira ou não tira. Valeu, galera. Mas que é top, hein? Você é louco. Valeu.